Oi, 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 gente! Bom, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como usar uma senha para bloquear seu WhatsApp. Então, confira aí a nossa dica. Abra o aplicativo, tá? E na primeira tela toque em Iniciar. Bom, você verá uma breve tutorial de como usar o aplicativo. Basta ir tocando em Continuar em cada uma das telas. Bom, após terminar o tutorial, volte para a tela inicial tocando na seta que aponta para a esquerda. Em seguida, a gente vai clicar na aba Ferramentas. Aqui em Ferramentas, a gente vai rolar a tela para baixo, tá? Até a seção Privacidade. Toque em Coffee logo em seguida. Bom, aqui na tela inicial da função Coffee, a gente vai tocar no botão Ativar agora. Após um breve carregamento, você verá uma lista dos aplicativos que podem ser protegidos com uma senha adicional. Bom, a gente vai procurar pelo WhatsApp, tá? Na lista e tocar na chave seletora para ativar a função. Agora, escolha o tipo de senha que você quer usar. A padrão é onde você faz um desenho ligando os pontos na tela do seu celular. A numérica você vai usar apenas números. Agora é só definir a sua senha, seja ela padrão ou numérica. E ao fim do processo, toque em Concluir. Bom, antes da gente concluir, a gente vai desmarcar a opção Ativar proteção avançada. E agora é só clicar em Concluir. Bom, você verá agora que a proteção do WhatsApp está habilitada. Sempre que você for acessar o aplicativo, ele pedirá a senha que você configurou. E pronto. Agora, seu WhatsApp está ainda mais protegido. Mesmo que alguém pegue o seu celular, ele não poderá ler as suas conversas. Já que a senha pede, já que o aplicativo vai pedir uma senha, tá? Bom, gente, espero ter ajudado. Não esqueçam de continuar nos seguintes nas nossas redes sociais. Deixar o seu comentário, a sua dúvida. Se inscreva em nosso canal, tá? E vai lá, gente, em Configurações para receber os nossos vídeos todos os dias. A um meio dia. Não se esqueçam também de deixar a sua opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri